Olá, eu sou Diego Salles. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa entrevistaremos pessoas que se destacam em diversas áreas de conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso Estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Diego. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Checkmate. Agora é aquele momento da gente conhecer um pouco da nossa entrevistada do dia. Yasmin Alves é jornalista, empreendedora e fundadora de um ateliê potiguário especializado em brigadeiros, bolos e brownies. Através da trajetória até aqui, ela já apareceu em revistas, jornais impressos, rádio e programas de televisão. Criou sua marca em 2019, enquanto ainda era estudante de jornalismo na UFRN. Hoje, o empreendimento que começou como um hobby é a sua principal fonte de renda. Na área da confeitaria, fez cursos de bolos artísticos e brigadeiros gourmet. Atualmente, cursa pós-graduação em comunicação nas organizações e vai ingressar em publicidade e propaganda no próximo semestre. Yasmin, seja muito bem-vinda ao Checkmate. É um prazer receber você aqui. É bom que você está acostumada com esse ambiente aqui da UFRN, né? Olá, Ranieri. Olá, os estudantes. É um prazer estar aqui. Agradeço a todo mundo pela participação e para mim é uma honra. Pois é, vamos falar um pouquinho, porque para ajudar a entrevistar Yasmin, eu tenho aqui a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles, Diego Salles, Beatriz Lemos, Maria Eduarda Brás e Kathleen Barbosa. Então, Yasmin, agora sim, eu queria começar perguntando de onde surgiu esse desejo de ser uma empreendedora. Você já tinha isso antes de entrar na UFRN ou foi em meio ao curso de comunicação que esse desejo surgiu em você? Então, Ranieri, em casa eu sempre tive muito contato com essa parte dos doces, da confeitaria e da culinária. Minha mãe, ela sempre, nos meus aniversários, ela fazia meus bolos, meus docinhos, então era sempre uma preparação. E meu avô, ele sempre teve muito contato com pão, porque ele já teve curso de panificação, então ele fazia pão diariamente, assim, para a gente consumir em casa. Então, quando eu reingressei, eu fazia serviço social e reingressei no curso de jornalismo em 2018, eu vi uma oportunidade maravilhosa de começar como um hobby mesmo. E eu notei que hoje já é sua principal fonte de renda, você se formou em jornalismo, trabalha na área, mas ainda assim, os doces, o seu negócio é sua principal fonte de renda hoje em dia? Isso, isso. A gente tem um ateliê, eu trabalho em parceria com minha mãe e virou nossa principal fonte de renda. É, saiu do âmbito da universidade, que foi quando eu comecei, e acabou expandindo para fora, as pessoas começaram a me conhecer, a fazer encomendas e eu, consequentemente, eu junto à minha mãe, a gente foi se especializando. Maravilha. Vamos aqui à primeira pergunta dos estudantes, que será feita por Kathleen Barbosa. Olá, Yasmin. Olá. Eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua carreira de empreendedora. Então, Kathleen, acho que o principal desafio foi a pandemia, que foi logo no início de Amora, e foi um momento muito delicado, porque ninguém estava entendendo de início o contexto. E até para manipulação das comidas, enfim, eu vim de um processo que eu vendi aqui na universidade e isso foi totalmente cortado. Então, eu tive que me reinventar. Como é que eu vou dar continuidade aos meus doces? Porque as pessoas ainda queriam consumir. Por mais que a gente estivesse na quarentena, na pandemia, as pessoas estavam dentro de casa e queriam consumir o doce. Então, foi nesse momento que eu vi a oportunidade em começar a me especializar e trabalhar com o delivery, que era uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento, e fui aprender a lidar com isso para poder atender os meus clientes. Yasmin, você citou aí a Amora. A Amora é o nome da sua marca que você criou aqui. Como é que foi a criação da marca, do logotipo, por você estar num curso de comunicação? Foi mais fácil para você fazer essa outra parte? Então, a Amora, eu digo que a Amora, ela se divide em três, porque o nome, ele foi inspirado na minha gata. Então, a Amora vem dela. Mas a Amora também virou a confeitaria e a Amora também sou eu, porque muita gente não me chama por Yasmin mais, me conhece por Amora. Tanto que eu cheguei aqui hoje, o pessoal, é Amora, sou eu mesmo. Então, eu acho que o curso de jornalismo, ele me ajudou bastante. Eu acho que foi o principal pilar, porque se não fosse isso, eu não teria tanto conhecimento na comunicação para elevancar a minha marca. Eu lembro que a primeira logozinha que a gente fez, meu namorado, ele é jornalista também, e eu disse, Guilherme, faz um logo aí. E ele fez, assim, um negócio bem improvisado. E é lógico que com o passar do tempo, com mais recursos, a gente vai contratando mais trabalhos especializados e a gente vai desenvolvendo a nossa marca, a nossa identidade, enfim. Maravilha. Vamos aqui a mais uma pergunta, agora feita por Maria Eduarda Brás. Oi, Yasmin. Oi, Maria. Você disse que começou como um hobby, né? E eu queria saber se você já imaginava que isso poderia virar a sua principal fonte de renda. Não, eu acho que não imaginei, não, porque, como eu disse, foi um negócio totalmente despretensioso. Eu comecei de um dia para o outro com uma receita que eu achei na internet de Brawley, eu disse, ah, vou fazer essa. Fiz, nem testei nem nada, fiz, cheguei, as pessoas começaram a gostar e foi a partir desse momento que eu vi que eu teria que começar a me especializar. Então, a receita do início não é mais a receita que eu uso hoje, essa receita fui eu que desenvolvi, de acordo com as minhas necessidades, com os gostos dos meus clientes. Então, eu acho que, tipo, como foi uma coisa para ocupar meu tempo durante esse período da faculdade, eu não pensei, ah, vai ser o meu sustento, o meu negócio. Então, foram passos que foram dados de cada vez. E é isso. Yasmin, agora você, ou Amora, né? Como é que foi essa primeira experiência de vendas? Porque você empreendeu, mas nesse primeiro dia que você chegou com os Brawley para vender aqui na UFRN. Como é que foi essa experiência de vendedora? Como é que você fazia a abordagem também a esses clientes para oferecer seus produtos? Porque eu acho que esse é um ponto fundamental para o sucesso de qualquer negócio, né? Essa abordagem, esse primeiro contato entre quem está vendendo e quem vai comprar, né? Eu sempre, assim, me considerei uma pessoa muito comunicativa. Então, nunca, tipo, vergonha nunca foi um problema para mim. Os meus primeiros clientes foram os meus colegas de turma. Então, eu cheguei com a maletinha e todo mundo começou a consumir. E com o passar do tempo, foi saindo dos meus colegas de turma, indo para as pessoas dos outros cursos, das outras salas, dos professores. E foram, assim, não digo que passos de tartarugas porque eu vejo que foi uma coisa muito, muito rápida, sabe? Mas eu nunca tive esse problema de chegar a abordar as pessoas. As pessoas, oi, você quer comprar um brownie, não sei o quê? Só que chegou no período, quando eu estudava aqui no DECOM, que todo mundo me conhecia. Então, chegou um tempo que eu não mais chegava nas pessoas para oferecer. As pessoas que vinham até mim. Ou elas falavam comigo pelo telefone, ou eu ficava sentada ali no ralzinho do DECOM. E todo mundo já sabia que eu ficava lá. Então, vinham até mim para comprar os doces. Cá entre nós, foi tendo concorrência? Porque de vez em quando a gente vê o pessoal aqui na universidade vendendo outros produtos. E doces também, eu já vi, vendendo brigadeiro, outras coisas. Tinha concorrência? Como é que você lidava para diferenciar o seu produto dos outros? Então, no início era só eu. Assim, do DECOM era só eu. Tinha as outras pessoas dos outros apartamentos que passavam por aqui. Mas, era só eu. E com o passar do tempo, acho que as pessoas iam Ai, está dando certo, vou fazer também. Só que, tipo, nunca foi uma preocupação para mim. Eu sempre trazia meus doces. E as pessoas ficavam impressionadas porque eu nunca voltava com a minha maletinha cheia. Ela sempre saía vazia. Eu conseguia vender tudo. E até hoje, não é uma preocupação para mim. Porque eu tenho a consciência tranquila. E eu quero entregar para o meu cliente produtos de qualidade. Então, todo o processo de produção, ele envolve produtos que são de boa qualidade. Porque eu penso assim, se eu gosto de comer, de consumir uma coisa gostosa, uma coisa boa, o meu cliente também merece isso. Então, eu sempre me apego desse detalhe. O meu produto é bom, é de qualidade. E é isso que vai fazer as pessoas comprarem e consumirem mais outras vezes. Maravilha. Quem faz a próxima pergunta é a estudante Beatriz Lemos. Oi, Yasmin. Olá. Teve algum conhecimento específico que você adquiriu no curso de jornalismo, que você usa no seu negócio? Com certeza. Foi como eu falei no início. O curso de comunicação, ele foi minha base, assim, para eu ter o desenvolvimento nas redes sociais, quanto em questão de entrevistas e em aparecer em outros programas. Porque, como eu já fazia jornalismo, as pessoas me conheciam e me utilizavam como referência. Ah, eu estou precisando fazer uma matéria. Você pode fazer para mim. Então, nunca tive problema com isso, sabe? E eu acho que a comunicação, ela está bastante atrelada a isso, ao empreendedorismo. Foi uma área que eu também tentei me desenvolver. E é tanto que agora, ao terminar jornalismo, eu disse, ah, vou fazer publicidade. Porque eu acho que isso vai somar muito ao meu negócio. Além do empreendedorismo, da comunicação, do marketing, vou juntar agora com a publicidade. Vamos ver como é que vai ser. Yasmin, e com relação à plataforma, né? Você disse aqui em algum momento, nesse primeiro bloco, que você, na pandemia, criou uma plataforma ou entrou em alguma plataforma para vender seus produtos. Como é que foi isso? Os valores se mantiveram? Você teve que ajustar alguma coisa? Porque se foi em uma dessas plataformas grandes, como o iFood, eles ficam com a parte do valor, né? Assim? Então, como é que foi que você fez esse remanejamento, esse replanejamento do seu negócio? Então, eu nunca participei dessas plataformas de delivery. A forma que eu fiz e que eu trabalho até hoje é online. Eu digo que o meu Instagram, ele é a minha vitrine virtual. Eu não tenho loja física, eu tenho um ateliê de produção, que é o local onde a gente produz. Mas eu nunca cheguei a ter um local para atender os clientes. E eu acho que isso, na época da pandemia, facilitava. Então, como os meus clientes já estavam no Instagram, que é a principal rede social de comunicação e de venda, eu não tive dificuldade em relação a isso. As pessoas falavam comigo através do direct, através do WhatsApp e faziam suas encomendas. Eu tinha contratado uma empresa de entregas, uma cooperativa de entregas, então facilitou o processo. O cliente mandava um Uber, enfim, não foi, assim, um grande problema. Maravilha. No próximo bloco, a gente vai seguir falando de empreendedorismo. E eu quero saber as dicas de Yasmin aqui, para quem está querendo também entrar nesse mundo do empreendedorismo e ter seu próprio negócio. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a jornalista e empreendedora Yasmin Alves. E eu já passo a bola para o Diego Sales, que é quem faz a próxima pergunta. Olá, Yasmin. Olá, Diego. Você falou um pouco sobre as suas dificuldades que você enfrentou durante a sua trajetória como empreendedora. E quais foram as principais conquistas? Você poderia destacar algumas? Ai, eu acho que uma das principais conquistas é servir de referência, mesmo não sendo uma intenção. No sentido de que eu recebo muita mensagem de gente que está começando, ou gente que é da área, falando que eu estou num lugar, não é querendo me achar, mas é que eu estou num lugar que inspira o outro. Por quê? Porque eu comecei muito nova, de maneira despresenciosa, e as pessoas veem que, com dedicação, elas também podem entrar na área. E com relação a empregar outras pessoas, você disse que começou ali sozinha. Hoje em dia, como é que está a divisão de tarefas na sua pequena empresa? Então, atualmente trabalha minha mãe e eu, então essa é a nossa equipe. Eu sempre contei com a ajuda dela, desde quando era um hobby até hoje, que virou nossa renda principal. Então, ela é o meu braço direito. Massa. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita pela Kathleen Barbosa. Yasmin, eu gostaria de saber como você concilia a parte criativa com o mundo do empreendedorismo. Eu acho que, por eu ser da comunicação, é algo mais natural. Eu nunca tive muita dificuldade em relação a isso. Eu vejo que tem empresas que contratam uma equipe de marketing, de comunicação, para auxiliar na criação de conteúdo. Mas como eu também já estive e estou, na verdade, por trás das câmeras, no planejamento, na criação de conteúdo, isso facilita e agrega no meu empreendimento. Yasmin, vamos falar um pouquinho de valores? Quanto é que custa mais ou menos um bolo? Eu entrei agora há pouco no seu perfil no Instagram e vi bolos muito bonitos. E a gente sabe que, por exemplo, o mercado de casamento é um mercado que faz com que o bolo, os docinhos, tudo fica mais caro quando é para casamento. Então, um bolo aí, sei lá, para 100 pessoas ou para 50 pessoas, porque 100 eu acho que é muito. É muito. É muito. Então, para 50 pessoas, se for para um casamento ou para um aniversário, quanto é que está variando esse valor? Quais são as... ele depende de quê? Esse valor de recheio, de decoração? Como é que você faz essa medição? Então, atualmente, eu não trabalho com bolos tão grandes. Se a festa ou o evento for para uma maior quantidade de pessoas, geralmente os clientes encomendam mais de um ou encomendam um bolo para a mesa e o outro de corte. O maior bolo que eu trabalho atualmente é um bolo que serve 30 a 35 pessoas. O valor médio dele, base, é 390 reais. Mas existem vários fatores que podem acrescentar, agregar esse valor. Porque eu digo que trabalho com bolos artísticos. Se vocês forem olhar minhas redes sociais, eles são um pouco diferentes do que a maioria das pessoas trabalham. Eu não trabalho muito com topo ou coisas do tipo. São mais desenhos feitos à mão, artes feitos à mão. Então, isso depende se o cliente escolher um bolo que seja desenhado, que seja pintado, que tenha flores naturais, flores comestíveis. Então, tem o valor base, mas aí o cliente vem falar comigo e eu passo o orçamento de acordo com a necessidade dele. Você acha que essa é uma dificuldade de estipular valor para os seus produtos ou você sempre lidou bem com isso? Porque eu imagino que quem vai abrir um negócio precisa estudar muito bem o público, entender o que o público quer e quanto o público tem para pagar naquele produto. Você em algum momento teve dificuldade com relação a isso? Eu acho que com todo mundo que é inexperiente na área e vai empreender, entra de cabeça e na hora de precificar, meu Deus, e agora? Então, é a precificação de acordo com o que ela acha, vou vender aqui um brownie, dois reais, que eu acho que dois reais vale, mas não é isso. E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que tem os custos, tanto de material, custo fixo, custo variável, que envolve muita coisa, mão de obra. Então, com o desenvolver da empresa, a gente aprende a precificar. Então, todos os produtos passam pela precificação, pela planilha, o que envolve custo fixo, variável, mão de obra, enfim. Então, para mim, hoje não é mais uma dificuldade. Massa! Temos agora a pergunta da estudante Maria Eduarda Brás, do curso de jornalismo. Yasmin, eu queria saber como é que foi esse período de transição, de sair da faculdade para o mundo, né? E, especialmente, em relação à sua empresa. Eu acho que o momento de transição, quando a gente está se formando e quando a gente vai para o mercado de trabalho, é um pouco, assim, desesperador. A gente entra numa crise existencial de, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas, ao mesmo tempo que eu terminei a faculdade, eu tinha e tenho, né, a mora, então foi algo que me deixou um pouco mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, eu sempre gostei muito de estudar, sempre busquei me atualizar. Enquanto eu estava na faculdade, durante todo o período eu fui bolsista, fui pesquisadora, então eu sempre estive envolvida com grupos de pesquisa, tentei seleção de mestrado, enfim, não queria ficar parada. Comecei após a graduação e agora ingressei no curso de publicidade, então, ficar parada para mim não é opção. Mesmo se eu não ingressar no mercado de trabalho, alguma coisa do tipo, eu estaria estudando ou fazendo alguma coisa que seja relacionada à área. Beatriz Lemos é quem faz a próxima pergunta. Yasmin, eu queria saber quais são os recursos que você utiliza para se manter atualizado no mundo do empreendedorismo e no seu trabalho? Então, eu acho que hoje a gente tem a facilidade muito grande que é a internet, que está na nossa mão. A gente está com a dúvida, quer fazer um curso, vai na Hotmart, faz um curso, enfim, eu acho que isso é um facilitador muito grande, que independente de onde você esteja, você consegue acessar conteúdo, seja ele gratuito, seja ele pago. Então, isso facilita muito o trabalho, tanto do empreendedor quanto do comunicador. E aqui em Natal a gente encontra muitos eventos de comunicação, de empreendedorismo, tem o SEBRAE que ajuda bastante no desenvolvimento do empreendedor e hoje em dia também eu faço parte de um grupo de comunicação de mulheres, então a gente troca muita ideia sobre tanto empreendedorismo quanto a comunicação, porque são áreas que andam lado a lado, então está sendo bem tranquilo. Yasmin, essa temporada aqui a gente está falando dos desafios para o Rio Grande do Norte. Você acha que falta o incentivo ao empreendedorismo, aos jovens, por exemplo, desde a nossa formação, a gente não é tão preparado para empreender, é sempre assim, para sair da escola e procurar uma faculdade e entrar no mercado de trabalho. É difícil a gente ter esse incentivo durante a nossa formação ao empreendedorismo. Você acha que falta mesmo esse incentivo e essa formação aos jovens? Eu acho que sim. Acho que da mesma forma que na universidade a gente tem a escolha de cursar matérias. Eu, por exemplo, quando estava no curso de jornalismo, cursei matérias de empreendedorismo, que me ajudou bastante no meu negócio. Então, eu acho que no desenvolvimento do aluno, enquanto estudante de ensino médio, ensino fundamental, deveria ter matérias que fizessem o estímulo desse lado empreendedor das pessoas. Eu acho que é uma área ainda que ela precisa de desenvolvimento e de incentivo. Vamos seguir aqui. Quem faz a próxima pergunta é Diego Sales. Yasmin, como você enxerga o futuro do seu empreendimento? Existe algum objetivo, alguma meta que você espera alcançar? É interessante porque muita gente me faz essa pergunta e talvez seja uma pergunta que eu tenha tentado desviar. Porque não gosto muito de pensar no futuro, porque pensar no futuro demais aflige a gente. Mas as pessoas perguntam, ah, você não quer ter uma loja física, abrir uma doceria e tal? Eu não tenho muito essa vontade. Pode ser que daqui a um tempo eu mude. Mas eu não tenho essa vontade porque eu tenho um interesse em lecionar a confeitaria. É uma coisa bastante comum, tanto cursos online quanto cursos presenciais, são professoras de confeitaria que ensinam desde o básico, até gente que já tem o conhecimento em decoração, enfim. Essa é uma vontade que eu tenho. Porque durante a minha trajetória eu fui fazendo alguns cursos e eu vi que era uma coisa interessante, que eu sempre gostei e pode ser um caminho a ser seguido. Yasmin, qual é uma dica que você poderia dar para quem está acompanhando aqui essa edição do programa Checkmate e está pensando assim, nossa, para ela pareceu tão fácil, né? Porque pelo relato dela aqui, ela está dizendo, ah, de um dia para o outro eu comecei a vender, o negócio foi crescendo, veio a pandemia, eu fiz entregas, hoje é a principal fonte de renda. Então, pela história que você está contando, parece fácil. Eu queria que você falasse do outro lado, do lado difícil, qual é a dica para quem está assistindo e falou, poxa, eu quero tentar começar também assim como ela. Parece clichê, né? Falar, não desista, mas realmente, não desista. Quando a gente entra no mercado de trabalho, começa a empreender, é nós por nós mesmos. Sempre vai ter uma concorrência, você pode achar que a concorrência é desleal, ou enfim, que você não concorda com isso, mas você tem que olhar para si mesmo. Porque se você começar a olhar muito para o seu lado, talvez isso pode te fazer desconcentrar, querer desistir. Então, você tem que acreditar naquilo que você está propondo, naquilo que você está querendo entregar para o cliente. Então, é o que eu falei no começo, se você tem um produto de qualidade, se você tem técnica, se você sabe fazer aquilo com excelência, então não se preocupe, porque vai ter cliente que vai procurar você por essa excelência, sabe? Lógico que no mercado de trabalho, a gente tem gente que procura pelo preço. Ah, porque fulano é mais barato. Mas também a gente tem que pensar que tem gente que vai procurar pela qualidade e pela excelência do trabalho. Então, se você pensar em começar ou pensar em desistir, não desista, porque eu acho que temos mercado para todo mundo em diferentes áreas. Eu vou insistir na pergunta para você falar das dificuldades também, porque quem tem o sonho de empreender, e a gente escuta muito falar nisso, que é assim, ah, você vai ser o dono do seu próprio tempo, mas a pessoa não fala que também o empreendedor vai trabalhar muitas vezes 20 horas por dia, vai ficar, vai perder fim de semana, às vezes não tem férias, por exemplo, você tira férias e depois você começou a empreender, então quais são esses desafios também que o empreendedor enfrenta? É, a gente que empreende, ao mesmo tempo que a gente tem uma agenda flexível, que eu posso falar assim, ah, vou fechar minha agenda, não vou trabalhar agora, sei lá, no Natal. Mas tem que ter em mente que ao mesmo tempo que eu vou fechar a agenda, vai ser um período que eu não vou estar recebendo, não vai estar entrando renda na minha empresa. Então, a gente tem que ter consciência que em alguns momentos eles têm que ser abdicados. Por exemplo, o maior fluxo de eventos que a gente tem na confeitaria é quando? No final de semana. Então, é quando está todo mundo saindo, todo mundo está aproveitando, e eu estou lá, junto com a minha mãe, a gente está no ateliê produzindo, para poder fazer, deixar o evento das pessoas mais doces no final de semana. E outras dificuldades que a gente tem é a questão da precificação, que eu já falei para você, que muitas vezes as pessoas acabam não fazendo isso de maneira certa, então acaba trocando dinheiro, no sentido de que está saindo dinheiro, mas você não está lucrando. E de começar a fazer uma estrutura certa, enfim, são muitos detalhes, mas que se você realmente tiver interesse, começar a buscar, procurar ajuda, mesmo sendo de maneira gratuita pela internet, ou pagando especialista, indo atrás do Sebrae, são dificuldades que você pode superar. Para a gente não encerrar falando de dificuldade, eu queria que você trouxesse um relato final aqui, do prazer que deve ser trabalhar com confeitaria, né? Por exemplo, qual é a gratificação de ver uma pessoa provando de um doce seu, e dizendo, nossa, que delícia, de comer rezando, por exemplo, qual é o sentimento que isso traz para você? É muito bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Porque deixa de ser uma obrigação, e você bota amor, bota carinho naquilo que você está produzindo. Eu digo que, além dos ingredientes físicos, meus doces, eles são recheados de amor e de carinho, porque eu gosto muito. Então é muito bom eu saber que as pessoas estão confiando no meu trabalho para adoçar um momento único, casamento, batizado, aniversário, e é o que eu sempre falo para os meus clientes, é uma honra estar fazendo parte disso. Agradeço pela confiança no meu trabalho, agradeço por terem voltado, e cada feedback que eu recebo de cliente é totalmente motivador, sabe? É uma gasolina assim que bota no motorzinho para fazer continuar cada vez mais. Maravilha. E as Minhalves, ou a Mora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco no Checkmate, poder ter trazido um bolo, um docinho para a gente, né? Mas, ó, ficamos sem aqui, já fico com o vídeo para uma próxima. Muitíssimo obrigado pela presença no Checkmate. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição quando precisarem, além de empreendedor, eu também jornalista. Maravilha. Agradeço também aos estudantes aqui do curso de jornalismo, e agradeço principalmente a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho